Gente, sejam todos bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Tassis Vita no Ceará. Nesse momento eu quero agradecer a cada um de vocês, pessoal, pelo carinho. Eu quero agradecer de coração a vocês que assistem, você que compartilha, você que comenta nos vídeos do canal. Eu agradeço a cada um de vocês que se preocuparam com a situação do menino Moisés, filho do Erasmo, e também com a Miriam, a bebezinha da dona Marcilene. Eu venho através desse vídeo trazer informações atualizadas, informações muito importantes, direto do hospital. Dona Marcilene se encontra ainda nesse momento em Fortaleza com a filha Miriam. Erasmo também, pessoal, naquela mesma noite que eu gravei o vídeo lá na UPA, aqui em Itapipoca, Erasmo foi transferido para Fortaleza. E está lá até hoje com o garoto Moisés, está fazendo aí o tratamento, tudo direitinho. E naquela noite eu não expliquei para vocês realmente o que o menino Moisés estava tendo como problema de saúde. Então, eu gravei o vídeo lá, mas o Erasmo não explicou direito, a gente ficou devendo a vocês essa explicação. O Moisés, ele apresentou uma mancha no pulmão, estava com pneumonia e também com começo de asma, tá certo, pessoal? Então, por isso que ele foi encaminhado para o internamento, porque ele estava com começo de asma e pneumonia, que é mancha no pulmão. Então, pessoal, naquela mesma noite, Moisés foi transferido também para Fortaleza, Dona Marcilene já havia sendo transferido antes. E na data de hoje, eles ainda se encontram lá com as crianças em tratamento. Então, eu vou passar aqui para vocês as informações, aliás, eu vou deixar que o Erasmo mesmo fale. E também, Dona Marcilene, ela vai falar um pouquinho para vocês o que está acontecendo com a menina Miriam. E eu pedi para que o Erasmo gravasse um vídeo, pessoal, para a gente trazer informações atualizadas, porque vocês são pessoas maravilhosas e são pessoas especiais na nossa vida. E para vocês, eu pedi para que ele gravasse um vídeo, né, falando um pouquinho como o Moisés está, né, e também eu pedi para que a Dona Marcilene gravasse um vídeo trazendo informações da menina Miriam, para que vocês fiquem informados de tudo o que está acontecendo. Então, eu agradeço a cada um de vocês pela preocupação, pelo carinho, pela atenção e pelas suas orações também, que é muito importante. Um abraço, meu gente. Oi, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, meus amigos que estão me ajudando, principalmente o Tarsísio, né, que está ajudando nós, o Tana Andréa e o pessoal, os anjos do canal, né. E agora eu acabei de chegar, estava com dois dias que eu estava lá na minha irmã dormindo. Quero agradecer o Tony, meu irmão, que ficou aqui duas noites, com dois dias, né. Enquanto eu descansei um pouco, né. E aí, mas eu, só eu e Deus sabe a saudade que eu estava com o Moisés, e estou mais com saudade da Maria, né. Estou com muita saudade dela. Quer dizer, quero agradecer a Lice, minha prima, né. Que me mandou que eu só vim com a roupa e agora eu estou com, tem roupa que ela arrumou, né. Eu quero agradecer a minha prima, quero agradecer a minha irmã também, que me apoiou lá na casa dela para me dormir. E, Moisés, e o meu filho, está sentindo melhora? Sim. Hoje vamos agradecer o Tarsísio, né, e os anjos do canal, né. Principalmente a mulherzinha que eu me esqueci, que mandou 250 para nós, está aqui em Fortaleza, né. Que é um lugar muito longe da nossa casa, né. E nós estamos com muita saudade de casa, né, Moisés. Mas, nós só temos a agradecer a ele, né. Vem falar um pouco aí, como é que o meu filho está. Estou bem. Está, né. Quer falar o que, pessoal, os anjos do canal? Obrigado, muito a Deus. Certo. E para o Tarsísio. Obrigado. Pois é, pois, nós só temos a agradecer, viu. E que Deus vai curar o Moisés, né. E vai lutar nós para casa. Eu nunca pensei de passar por isso que eu estou passando, né. Mas, é corra de Deus, né. Mas, tem hora que dá vontade de eu chorar, sei lá dizer. Mas, Deus é maior e nós vamos conseguir essa batalha. Acredito em vocês. E valeu. Tchau. Fico com Deus e... Pois é, pois. Valeu, Tarsísio. Valeu, dona Andréa. Oi, gente. Boa tarde. A Miriam está bem melhor, graças a Deus. Ela deixou. Como ela teve anemia e também infecção adivinária, né. Aí, os médicos também fizeram vários exames. Só que deu... Os exames ainda alteraram de novo, né. Mas, ela está sendo tratada, tomando antibiótico. E o médico pediu mais exames de novo para saber qual a causa que ela teve inchada, né. Porque ela teve muito inchada. Aí, eles querem fazer exames de novo para saber qual o caso dela que causou esse inchaço dela. Mas, ela está bem melhor. Graças a Deus, ela está desinchada. Ela está bem muito inchada. Mas, ela está bem agora. Ela está sem febre. Está se alimentando. No momento, agora, não está precisando de comprar nada. Só o cara está precisando mesmo é a fralda. Mas, comprar remédio no momento, não. Mas, ela está bem, graças a Deus. E, ela fez... O ultrassom deu ok normal. O raxi também, ela bateu, deu normal. Mas, agora, ela está bem. E, agora, só fazer esse exames para saber qual o caso, né. Que ela teve esse inchaço. Mas, tirando isso, está tudo ok. Então, é isso, minha gente. Muito obrigado a cada um de vocês. Agradeço, pessoal, nesse momento, também, a Dona Miriam, né. Minha amiga Miriam, que está lá na Suíça. Dona Miriam, muito obrigado pelo que a senhora fez, né. Através das suas doações. Essas famílias estão lá. Lá em Fortaleza, podendo se manter, né. Com os seus gastos pessoais. Através da sua doação. R$ 250,00 para Erasmo. E R$ 250,00 também, para a Dona Marcilene. Eu agradeço a Dona Miriam pelo carinho. E por Deus ter colocado a senhora no nosso caminho. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tamo junto.